Alô, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Só Mais 5 Minutos. A convidada de hoje tem energia para dar e vender, uma luz incrível e uma gargalhada inconfundível. Em criança, por aquilo que eu sei, sonhava ser bailarina, psicóloga ou professora de tênis. No entanto, não seguiu nada disso. O licenciou-se em comunicação social e hoje é apresentadora, repórter e empresária. É uma mulher cheia de força, determinada, super focada. Aliás, sou assim que consegue correr, que é uma das suas paixões, e participar em uma de tonos. Mas vamos descobrir muito mais. Acertei-me a convidada de hoje. Isabel, se eu... Já posso falar? Podes chalar? Estavas aqui a esticular. Eu estava deliciada a ouvir-te, porque realmente tu fizeste um resumo da pessoa que eu sou, mas o que é mais interessante é ver a forma como tu olhas para mim. Eu, ah, parece que me distanciei de mim e estar a ouvir-te e realmente eu pensei, epá, que mulher cheia de vida e cheia de alegria. A introdução que eu fiz é como eu te vejo, sabes? Não, e quem está lá em casa ali... Cheia de luz, de energia, é impossível uma pessoa não se sentir contaminado. Eu quero! Eu quero! E eu fico contente. Não, fico mesmo muito contente de veres essa luz que tu tanto falas, porque é essa luz que eu privilegio e coloco em primeiro lugar, é a base da minha felicidade. É conseguir manter sempre esta luz, que dá trabalho, obviamente, mas é um trabalho que te dá um retorno maravilhoso, que é a felicidade. Porque eu acho que a felicidade se faz com essa conquista desse brilho diariamente, a curto prazo, a médio e a longo prazo, mas também a curto. Eu acho que todos os dias da nossa vida nós temos que tentar brilhar. E pode ser brilhar no nosso trabalho, pode ser brilhar com os nossos amigos, com a nossa família, com uma ação que nos faz sentir bem, com o que quer que seja, porque a felicidade está nos pequeninos detalhes. Olha, era aí que eu ia, porque somos muito parecidas nisso. Para mim, basta uma coisinha muito simples, como ter um amanhecer com uma luz espetacular, e para mim já é um detalhe que me vai fazer seguir o resto do dia cheia de pica. Sim, aliás, eu até posso, falando um bocadinho desta fase que nós estamos a viver, eu estive agora na altura da quarentena, por exemplo, eu estive 48 dias em casa, em que eu saía para passear o meu caju, que é o meu pão, o meu conzinho, foi a minha grande companhia nesta quarentena, e de facto, aquilo que realmente, porque nós não, eu não posso dizer que nós estamos felizes, ninguém está feliz, porque a tua liberdade está altamente condicionada agora, não é? Apesar, mas também é bom, tu dares valor... Ao que tinhas. E dares valor ao bem mais precioso, que é de facto a liberdade. Liberdade essa que exige o quê? Que sejas uma pessoa consciente e com responsabilidade. Mas de facto, numa altura em que tu tens a tua liberdade completamente condicionada, qualquer momento do teu dia, em que tu possas sentir um bocadinho essa liberdade, já, já, já te dá... A mim já me dava um gozo enorme. Então eu posso dizer-te que, não estando feliz porque a minha liberdade estava condicionada, eu tentava manter-me serena e positiva. Porque isso é o mais importante para tu conseguires manter a tua mente sã em corpo sã. E como é que eu faço para manter a mente serena e a mente positiva? Fazer as coisas que eu sei que me fazem sentir bem. Fazer as coisas que me fazem sentir bem a mim, pode não te fazer sentir bem a ti, mas se me faz a mim, eu vou fazê-las. E aquilo que me sabia muito bem era acordar, assim, às cinco e meia, seis da manhã, e eu via o dia a nascer, e ir dar a minha corrida, por exemplo. Eu ia sempre às seis e meia, seis, seis e meia da manhã, sozinho, durante quarenta minutos. Obviamente sozinho, a hora, a hora, a essa hora que eu te acabei de dizer. E bastava aqueles quarenta minutos para eu já me sentir bem e já encarar o meu dia de uma forma mais positiva. Olha, tu sempre tiveste, assim, esta energia que eu admiro desde que lembes. A tua mãe diz-te como é que tu eras em miúda. Olha, a minha mãe, ela, eu lembro-me, eu há tempos perguntei-lhe, ah mãe, como é que eu era quando era mais nova? Há tempos, já ia ao ano passado, e ela dizia-me sempre que eu era uma menina muito alegre, tu gostavas muito de rir, e qualquer pretexto servia para tu te rires. Portanto, eu sempre tive um riso fácil, e sempre vi o lado bom das coisas. Mas eu acho que isso também tem a ver com os ensinamentos dos meus pais. Os meus pais sempre me ajudaram a ver esse lado, e mesmo nos momentos de maior dificuldade, tentar sempre ver isso como um desafio, e como uma aprendizagem. E uma coisa que eu adoro, os meus pais sempre me deram a máxima liberdade para eu poder voar. E quando tu podes voar sem constrangimentos, tu és muito mais feliz. ao mesmo tempo ensinar a uma outra ferramenta, de outra ferramenta da liberdade, mas de outra ferramenta também da responsabilidade. Porque para tu usufruís em pleno da liberdade, isso acarreta também a responsabilidade de seres uma pessoa consciente. Mas como eles sempre fizeram isto, de uma forma ligeira e libiana, estás a ver? Eu acho que isso determina muito a pessoa que eu sou hoje. Percebes? Mas eu sempre fui uma menina alegre. Os meus pais são assim. A minha família do lado do meu pai é toda muito alegre. Falámos todos muito alto. Dizemos tudo o que sentimos. Somos muito transparentes. E eu cresci um bocadinho com esse ambiente. Portanto, é normal que eu agora também seja um bocadinho assim. É claro que eu estudei, licenciei-me em Ciências da Comunicação, estudei Comunicação, mas muito daquilo que eu faço hoje, grande parte tem a ver muito com a minha personalidade e com os ensinamentos dos meus pais. Estás a entender? Aquilo que eu faço hoje é muito movido pela minha paixão, pela minha educação, pelos meus valores. E eu acho que é isso que nos determina. Não só na comunicação, mas em todas as áreas. Sim, sim, sim. Tipo, tu estudas, tentas ser o melhor, mas depois o que faz de ti o mais incrível profissional são os teus valores. A forma como tu levas... Porque isso é único, não é? Estudar, toda a gente estuda. E toda a gente lê os mesmos livros. Agora, aquilo que tu vai diferenciar dos outros todos... É como tu aplicas. É como tu aplicas. É isso que eu acho. Olha, e estes teus sonhos de ser bailarina, professora de ténis... Professora de ténis. Isso já foi há muito tempo, porque... Imagina, eu sempre tive uma veia de atleta. Eu sempre adorei praticar atividade física. Eu até costumo dizer que na barriga da minha mãe eu já devia correr. Se bem que a corrida foi uma paixão que me surgiu em 2015. Porque mais do que correr, o que eu gosto é de praticar desporto. Porque a atividade física tem um impacto em mim muito positivo. Eu quando dou uma caminhada ao ar livre... Uma caminhada. Já nem estou a falar. Eu tenho uma paixão muito grande pela alta performance. Eu gosto. Desta veia de atleta de alto rendimento. Mas sobretudo, o que eu gosto é de ter o corpo ativo. Porque isso só nos traz benefícios. Imagina. Tu quando dás uma caminhada. Quando fazes uma corrida. Quando fazes uma aula no ginásio. Whatever. Não sei qual é o desporto que tu gostas de fazer. Não sei o que é que tu gostas de fazer. Eu, neste momento, é ficar em casa. Pronto, mas tirando o ficar... Não, mas gostas de dançar. Houve uma altura, e por isso é que eu percebo o teu foco na corrida. Houve uma altura em que eu também me ti na cabeça. Eu, desde miúda, que eu tenho asma. Pronto, portanto, eu cresci. Eu ouvi dizer, tu não podes correr. Eu, depois de ter sido mãe, em 2012, eu me ti na cabeça que eu queria correr. Já depois dos 30 anos. E comecei a correr. Portanto, durante toda a minha vida... Mas querias correr porquê? Em miúda. Porque queria uma sensação de liberdade que eu não conseguia encontrar. Pronto. Estás a chegar onde eu queria chegar. Que é, seja a corrida, independentemente do desporto que estamos a falar, quando tu mexes o corpo e dizes, bora, começar a mexer. O simples acordar e fazeres uns alongamentos e fazeres umas respirações é dizeres ao teu corpo que tu estás ativo. E quando tu praticas atividade física, danças. Vais para um casamento. Olha, quando a gente vai para os casamentos, tira o sapato e estamos ali a dançar. Estás a transpirar, estás a dançar, mas estás bem. A atividade física é isso. Tem o poder de libertar as endorfinas, que é a hormona do prazer, a hormona da felicidade. E quando tu libertas essa hormona, depois da atividade física, tu sentes uma proatividade e uma energia... Verdade. Tu sabes isso e dizes que é verdade porque tu já sentiste isso. Então eu gosto tanto dessa sensação de sentir uma leveza de espírito, uma energia. Às vezes tenho macaquinhos na minha cabeça com problemas de trabalho, ou porque me chateia com alguém e aquilo para mim é tudo muito complicado. Eu vou treinar e fica tudo limpo. E depois é sentir que o meu rendimento a trabalhar, a minha predisposição para estar com os outros, é muito maior porque eu treinei, eu estou lébito. Ficas outra. Olha, eu estou assim, sabe? É isso. Lá está. Então eu percebo que a atividade física, para mim, tem benefícios muito... Tem muitos benefícios, não só do ponto de vista profissional, porque torna-me mais produtiva, proactiva, criativa também, mas também do ponto de vista pessoal. Eu sinto-me bem. Então eu penso, epá, mas se eu me estou a sentir bem com isto, eu tenho de fazer isto para o resto da minha vida. Seja a correr, seja a fazer uma aula de zumba, seja a fazer uns alongamentos, a cena aqui nem é corrida. Por acaso eu amo correr, mas a corrida veio só em 2015. O que eu gosto mesmo é de praticar a atividade física, para além de que melhora o teu sistema cardiovascular, melhora o teu sistema respiratório, as tais endorfinas que eu te digo. E quer dizer, a saúde é o nosso bem mais precioso. E quando tu tens estas boas sensações que o desporto te dá, pá, eu costumo dizer isto, quando acabo uma corrida e dou um mergulho no mar, Universo, eu não preciso de mais nada, dê-me saúde, que eu de resto faço tudo acontecer. E é verdade. Todas as... Quando eu tenho reuniões em que eu tenho que ser mais criativa e dar ideias de planos de comunicação, seja para as minhas marcas, seja ideias de reportagens, eu digo sempre, eu antes tenho sempre que fazer um treino. Seja uma aula de bicicleta, um treino intervalado de alta intensidade, o que seja, porque é a prática de atividade física que me dá mais leveza e discernimento para criar conteúdo. Tu aproveitas o tempo que estás a correr, neste caso, e estás a pensar em trabalho, ou aquela altura tu estás focada em alguma coisa? Eu gosto muito de correr maratonas, que são distâncias de 42 quilómetros e 195 metros, é uma distância muito específica, que eu tenho muito prazer em correr, são longas distâncias, porquê? Porque o meu prazer não é tanto correr a prova naquele dia, é toda a preparação até lá. Obrigado a ser focada, disciplinada, a estabelecer prioridades, e eu funciono bem com regras. Eu gosto de ter regras na minha vida. Claro que uma das minhas regras é também haver um, dois dias ou vários momentos ao longo do dia em que eu pratico o deboísmo, que é estar numa boa, está vendo? A gente está bem, não penso em nada, vamos seguir com os amigos. Isso também é uma regra, o descanso. E era para dizer o quê? Adoro. No que é que, quando tu estás a correr, se estás às vezes a pensar em trabalho, ou se estás... Sim, e então, eu quando estou a praticar, e quando me estou a preparar para as maratonas, são tantos quilómetros que eu coloco em cima das pernas, e são treinos longos, estamos a falar, treinos superiores a 90 minutos, muitas das vezes, que para quem não se está a ouvir até vai pensar, ai, credo, ela é maluca. Não, não é verdade. Porque a partir do momento que nós nos predispomos àquele desafio, tu começas a perceber que tu só não fazes aquilo que tu não queres. E até percebes que estás capaz daquilo, e até estás capaz de muito mais. Então, quando eu faço treinos superiores a 60, 90 minutos, eu entrava ali num transe, lembro-me perfeitamente, aos fins de semana, na preparação das maratonas, que tinha treinos às vezes duas horas, duas horas e meia, eu ao fim de 90 minutos de treino, eu entrava num transe, não te sei explicar, que eu tornava-me altamente criativa. E grande parte das boas ideias que eu tive e que implementei, nasceram enquanto eu estava a correr. E tenho a certeza, seguramente, que muitas das pessoas que nos estão a ouvir agora, se correm ao ar livre, se gostam de praticar desporto, também já sentiram isto. Pá, tu libertas tudo. É assim, os primeiros 20 minutos de treino, às vezes nós ainda vamos com os problemas na cabeça, eles ainda estão aqui, mas depois a coisa vai. Olha, tu já disseste que essa energia sempre esteve contigo. Tu, aos 18 anos, decidiste ver estudar para Lisboa, para aquilo que eu li, o conselho de uma amiga, verdade? Porque tu até estavas a pensar estudar no Porto. Sim, ou seja, eu na altura, eu não sabia muito bem a faculdade que eu queria, mas eu pensei, bom, o que é que eu tenho que fazer? Tirar as melhores, ter a melhor média possível, que eu assim escolho por onde é que eu quero ir. Pronto, cheguei ao 12º ano, eu tinha uma boa média. Eu nunca fui, diz-me assim, epá, tu eras mega inteligente. Não, eu não era a mulher mega inteligente. Eu era muito, tinha uma sensibilidade muito grande para o desporto, sempre fui brilhante no desporto, nas disciplinas de educação visual, as artes, e era muito boa a escrever, a parte de filosofia e psicologia, eu gostava muito. Mas eu era uma pessoa que eu tinha que estudar, ok? Eu precisava de estudar para ser boa naquilo que eu fazia. Há aquelas pessoas que basta estar na aula e está feito. Não, e não era essa. Eu tinha que ir para casa, interiorizar e tudo mais. Mas eu adorava e sempre gostei de estudar. Eu também. Sempre gostei. Eu acho que isso é uma característica das pessoas da comunicação. São curiosas. Verdade. E eu lhe acordei por mim muitas vezes a pensar, ah, também ainda quero tirar um mestrado e não sei o quê. Pronto, porque eu gosto mesmo. Sim, sim. Adoro. Eu sei que há aquelas pessoas que tiram o curso porque têm de tirar, é uma obrigação, os pais fazem essa questão. Eu amava. Aliás, eu posso dizer que no 12º ano, o meu maior medo era isso, eu não entro em nenhuma. Sabes? Minha mãe era, tu estás doida com as tuas notas? Como é que tu não entras? Então eu decidi, esquece, eu candidato, mas tudo e mais alguma coisa. E mesmo nas privadas e tudo, fiz quase todos os testes de transmissão. Minha mãe disse, tu estás doida? Tu estás doida? Mas porque era o meu maior medo, sabes? Claro. Não entrar. Sim, sim. Porque era uma coisa que eu queria mesmo muito. Eu sabia, eu não sabia bem qual era a faculdade, eu queria uma boa faculdade. Eu sabia que as melhores faculdades estavam em Lisboa e no Porto, sabia que a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas era a que pedia uma média mais alta e sabia que a Faculdade de Porto também era boa. Mas eu, na altura, se a Faculdade de Porto também é boa, por uma questão de proximidade, eu sou de Santa Maria da Feira, estou aqui perto do Porto, estou aqui junto da minha família, eu vou colocar a primeira opção Porto. Pronto, e foi isso que eu, na altura da admissão em que tens que te ir inscrever, eu coloquei como primeira opção Porto. E eu sabia que a primeira opção que eu colocasse seria nessa que eu iria ficar. na altura, quando eu me fui inscrever, estava uma rapariga ao meu lado, que hoje em dia é uma grande amiga minha, que é a Diana, que estava exatamente a inscrever-se para o mesmo curso que eu, mas colocou como primeira opção a Faculdade de Lisboa, de Ciências Sociais e Humanas. Eu tinha média para aquela faculdade, porque eu tinha uma boa média, eu tinha uma média alta, fruto muito também do meu trabalho. só que, e ela na altura é que me disse, ela foi muito convincente e disse, não, Isabel, começamos entretanto a falar e ela disse, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas é a melhor e estando em Lisboa vais ter muito mais oportunidades. Eu na verdade sabia isso, mas nunca tinha pensado muito nisso, sabes, porque, sei lá, eu pensei, se eu sou boa no Porto, eu sou boa em qualquer lado, eu sempre pensei assim. Mas a forma como ela falou comigo, eu disse, sim, realmente faz sentido, se eu tenho média para ir para a melhor faculdade, porquê que eu não vou? E então lembro-me que na altura liguei à minha mãe e disse, ó mãe, conheci agora aqui uma rapariga, a Diana, ela está-me aqui a dizer que, se calhar ela vai para Lisboa. E ela, mas tu conheces a Diana? Não, mas eu gostei do feeling dela. Até troquei número com ela, ela está-me aqui a dizer que se ficarmos as duas em Lisboa até podemos ir viver juntas. E a minha mãe, lá está, olha o que é que a minha mãe disse. Oh filha, essa faculdade, tu gostas? Achas que tem a ver contigo? É melhor para ti? Oh mãe, é de facto, em Lisboa vou ter mais oportunidades e realmente é a melhor faculdade. Ah pá, então inscreve-te, foi a primeira opção em Lisboa. Então eu na altura agarrei nesse papel, que na altura gostava de estar aí 20 euros, esse papel da inscrição. Deitei fora 20 euros, peço imensa desculpa, não é? Fui buscar outro papel e pus, primeira opção, Lisboa. E assim foi, fiquei, mal soube que tinha ficado, liguei-lhe. Oh Diana, olha, daqui é a Isabel. Oh pai, tão boa, sério. Estás boa e não sei o quê. E ela, ficaste em Lisboa. Eu fiquei, pronto, fomos viver juntas, ficamos grandes amigas. E somos, somos muito amigas. Portanto, eu estudei nessa faculdade, Ciências da Comunicação, vertente de Cinema e Televisão. E depois, epá, depois fiz um mestrado em Cinema e Televisão, tirei cursos no Sanjor. Tirei um curso de rádio, tirei um curso de televisão também. E eu nunca gostei de estar parada. E ao mesmo tempo estava a estagiar numa produtora. Estava a estagiar na Panavídeo. E eu aí cresci imenso. E chegaste aí para Londres, não foi? Ah, e ainda fui a Londres, porquê? Como eu não tinha feito Erasmus, que foi uma coisa que eu fiquei com muita pena, quando eu acabei a faculdade, eu queria ter uma experiência lá fora. E então, na altura, lembro-me que até fui tirar um curso de inglês e tirei um curso de jornalismo. Epá, mas foi um curso que eu tirei, que ter ido lá e não ter ido era a mesma coisa. Pronto. Na verdade, mas foi uma experiência incrível. Fui com a Diana, foram três meses espetaculares, mas depois, quando acabaram aqueles três meses, eu sentia que não estava ali a fazer nada. E eu disse, não, eu tenho que começar a construir a minha carreira. Voltei para Lisboa e comecei a estagiar na Panavídeo como jornalista. E então aí foi uma aprendizagem. E eu gosto muito... O que é que me fascina? Eu gosto de produzir conteúdos. O que eu gosto mesmo de fazer é... Eu vou fazer uma reportagem sobre aquilo. Então eu vou pesquisar sobre... Eu gosto de ir para o terreno. Eu gosto de realizar, de fazer ali um trabalho de equipa com repórter de imagem. Gosto de fazer boas entrevistas. E depois gosto de vir para o estúdio para pré-editar aquilo que fiz. Eu gosto muito de programar o que vou fazer no terreno. Mas sempre com uma premissa. É... Eu sempre funcionei assim. Eu tenho que ir com tudo estruturado. Para depois, se eu chegar lá e tiver tudo trocado, E eu troco tudo no momento. Mas eu tenho que ir bem preparada. Que é para se me apanharem na curva, E eu depois já sei por onde é que é... Por onde é que... Já me sei desenrascar porque estou altamente preparada sobre aquele tema. Isso acontecia há muitas vezes. Tipo, eu idealizava uma coisa, depois chegava lá ao terreno. Outra completamente diferente. Isso foi a... A estaleca que o daytime me deu. Porque eu comecei na televisão como repórter do programa da manhã. E portanto... E eu na Panavídeo percebi que adorava fazer reportagem. E percebi que adorava construir peças, realizar, guionar. Gosto muito de escrever texto também. Por isso é que eu também tenho... Tinha o blog, agora tenho a revista do bem. Porque a minha paixão não é tanto a televisão. A minha paixão é produzir conteúdo. E eu posso fazê-lo através da rádio, através da televisão, Através de um podcast, que é isto que está a acontecer agora. E fazê-lo através... Escrita. E eu gosto muito de escrever, sabes? Eu adoro escrever. A amiga, tinhas algum diário? Não. Nunca tive. Mas sempre adorei escrever. Eu não tinha diário. Mas sempre adorei escrever. E sempre adorei contar histórias e escutar histórias. E então eu nunca fui aquela que disse Ah, eu quero ser... Isso da professora de ténis. Lembro perfeitamente. Foi na escola primária que nós tínhamos que fazer um desenho do que é que nós queríamos ser quando fôssemos grandes. E eu na altura estava a praticar ténis. E eu, opa, quero ser professora de ténis. Porque eu nunca fui aquela de saber Ah, eu quero ser isto. É uma responsabilidade muito grande. Chegares ao nono ano ou ao décimo e já tens de saber o que é que queres fazer. É verdade. Eu às vezes... Digo-te, eu acho que a forma como o ensino está feito pá, devia mudar. Sim, eu percebo o que é que queres dizer. Aliás, todas as convidadas com quem eu que passaram aqui pelo podcast disseram exatamente o mesmo que tu. Que mesmo no final do décimo segundo ano ninguém está preparado para decidir o que é que queres. Não, eu... Por isso é que eu... O que é que eu sabia que gostava de fazer? Eu sempre percebi Olha, eu era boa à psicologia, à filosofia portuguesa. Isto já mostra muito aquilo que eu sou hoje. Ou seja, eu gosto de escrever. Eu sou muito curiosa. Eu questiono-me muito sobre o porquê das coisas. E ando sempre à procura do propósito das coisas. Tudo para mim tem que ter um propósito. Pá, mas eu estou a beber esta água porquê? Porquê é que eu agora vim aqui? Porquê é que eu hoje quero estar aqui sentada contigo a falar? Porque eu nunca falei contigo mais do que 5 minutos. Agora foi o momento. Estão a perceber? É verdade. Isto é verdade. Não, eu... Quando me ligaste a convidar eu disse assim Ah... Eu encontro-a sempre nos eventos. Fiquei contente com o teu projeto. Mas nem era tanto pelo teu projeto que eu queria vir. É porque eu nunca... Eu não te conhecia. É verdade. Víamos sempre em todos os eventos. Na rádio também. Na rádio. Às vezes mandavas uma mensagem no Instagram. Mas quer dizer... Mas eu nunca falei com ela. Quando alguém... Na maratona de Londres que eu lá estava. Lembras-te? Lembro perfeitamente. Na maratona de Londres Calhão tu foste lá passar uns dias de férias, digo eu. E calhão no dia que eu fui correr a maratona Andavas tu a passear pelas cidades de Londres E disseste Olha, estou eu em Londres E quem também está aqui É Isabel Silva a correr maratona. E tagaste-me. Para lá apoiar a Belinha. E a malta se calhar a pensar Ah, elas são amigas. Não somos nada. Não. Quer dizer, amigas... Sim, sim. Não convivemos. E eu disse Não. Ela convidou-me. É agora o pretexto. O meu propósito é Eu vou conhecer melhor a Catarina. Pronto. Ou seja, isto para dizer Que tudo o que eu faço na minha vida Tem que ter um propósito. E eu... Eu no 12º ano Eu sempre me questionei sobre as coisas E sempre me escutei muito. Eu tenho esta energia toda Mas eu, todos os dias Eu tenho que ter os momentos Em que eu gosto de estar Completamente sozinha Sem me sentir só. Eu gosto muito de estar sozinha. Porque eu... E é tão importante saber estar sozinha. E eu... Isso eu sinto que sei. E tenho prazer. E é quando eu estou sozinha Que eu me encontro Que eu me redescubro Que eu... Sei lá, eu às vezes ando estressada E ando ansiosa E ando sempre feita barata Tanto de um lado para o outro E é quando eu estou sozinha Que eu começo a pensar Calma Porquê que andas assim? O que é que te está a provocar Essa ansiedade? Pensa E depois às vezes eu digo para mim próprio Opa, sei lá Opa, não sei, estou cansada Não, pensa Não é? Porque às vezes Nós damos uma desculpa a nós próprios Estou cansada Regressei do trabalho Agora estou a fazer Estou a arrumar a casa Estou a tomar conta dos filhos Não tenho tempo para pensar É o tempo É o tempo É o tempo E então eu perco muito tempo a pensar em mim Porque nunca desisto de mim Nos momentos bons e menos bons Eu penso sempre Porquê que eu estou a sentir isto? E tem que haver uma razão Porquê que eu gosto de psicologia? Porquê que eu gosto de português? Porquê que eu gosto de filosofia? Ok, tu és uma pessoa que gostas de pessoas Gostas da parte humana da coisa Por isso é que gostas tanto de psicologia? Gostas de escrever Ok, é das línguas É da comunicação Filosofia Pois, tu realmente estás sempre a perguntar O porquê das coisas És curiosa Podias ser uma psicóloga? Podia Mas eu não sirvo para estar sentada E estar sempre a ouvir as pessoas Porque eu tenho o power do desporto A estrica Gosto de andar de um lado para o outro Gosto da energia E depois Também sou criativa Porque adoro artes E sou boa nos trabalhos manuais Eu pensava nestas coisas Então o que é que se calhar Era o melhor curso para mim? Oh pá, se calhar a comunicação Porque ainda por cima Eu adoro contar histórias E adoro ouvir Ai, vou para a comunicação Foi assim que eu decidi Estás a ver? Ou seja, o que é que eu fiz? Eu tive o discernimento Para perceber Ok, eu sou boa nestas disciplinas E nem é só ser boa Eu gosto destas disciplinas Por exemplo Eu amava matemática Mas eu não era grande aluna na matemática Ficava triste Quando tinha testes E eu não conseguia resolver aquilo à primeira Eu tinha amigos meus Que faziam aquilo Olha, pumba E eu vou aqui Impulgente E eu não sei E às vezes ia ao quadro Ficava nervosa Então empancava E não tinha a capacidade Que algumas amigas minhas têm Para raciocínio rápido Não tinha Também eu acho que Tive bons professores Mas também tive anos Que não tive tão bons professores E os professores Definem muito Quem nós somos no futuro Exatamente E daquilo que tu gostas Ou vais gostar Porque às vezes tu não gostas De uma disciplina Porque associas Ao professor Ou porque ele próprio Se calhar não Não fez a coisa para tu Sentir-se Mas eu por exemplo Eu sempre gostei de matemática Mas eu para ser mediana À matemática E eu tinha que estudar muito Mas eu andava em explicações Estás a perceber do género? Não, mas eu gosto disto Mãe, mete-me explicações Já em pequenita Eu era assim Nunca desiste de mim Não sou a mais incrível Mas tenho vontade De fazer bem Não é? E eu acho que isto define muito Quem eu sou hoje Que é Às vezes eu não faço As coisas perfeitas Às vezes eu também falho Eu também falho E erro Mas Eu na altura Não é? Quando tu falhas Fico triste Fico revoltada Reflito Mas depois Ok Que lição é que eu tirei disto? E o que é que eu posso fazer agora No futuro Para não voltar a repetir E para melhorar? Ou então Fiz aquilo Ou viei Tanta coisa que eu já fiz na minha vida Claro Que até nem gostei E já estivemos a falar De algumas coisas ainda há bocado E eu percebi Pronto Olha O caminho não é por aqui É por ali E a vida É feita de tentativa e erro A gente não pode estar à espera De fazer tudo bem Tudo bem Claro Porque olha Em todos os projetos que eu me meter Eu vou falhar Muitas vezes Agora Eu tenho que estar alinhada No meu propósito Que é Ok Isto não está a correr bem Mas eu sei que o meu caminho é para ali Pronto Porque é que aquilo não correu bem? E não desistir logo Se tu sabes Que é ali o caminho Que é aquilo que tu amas fazer Pá Vai por ali Mesmo que não corra bem no início É assim Sabes como é que se conquista o sucesso O sucesso Conquista-se com coerência e consistência Não é? Há dois tipos de sucesso Há aquilo que é logo Pumba Não é? E depois há aquilo que vai demorar Eu gosto mais desse Só que isso tem uma característica É preciso Essa coerência e consistência Demora tempo E sinta-se que hoje em dia As pessoas não têm paciência Não têm paciência nenhuma Mas eu Vês? Eu fico assim com esta cara Ah pá, adoro Desculpa Eu fico com esta cara Mas eu nunca Porque as pessoas querem tudo Para ontem Para ontem E para mim não funciona E eu na minha vida Eu Não me deixo Corromper Por aquilo que a sociedade quer E digo-te Pá, nunca digo nunca Também Depende da fase de vida Em que nós estamos Mas eu estou sempre alinhada Com o meu propósito E quando eu sinto Que As coisas estão a querer andar rápido demais E aquilo não faz sentido para mim Eu paro E tu dizes Ah, mas vais perder isto Vais perder aquilo Não, não vou perder Eu estou a investir em mim E vou ganhar a coar Vais ganhar Olha, eu vou te dar um exemplo Quando eu lancei o meu blog Já foi Agora tenho a revista do bem E o meu blog está dentro da revista Mas na altura Eu quando lancei o meu blog Já há um ano e meio Que toda a gente me dizia Tens que lançar agora um blog Porque agora é a altura De lançar o blog Mas e se a altura De lançar o blog Não é a minha? Não é tudo Mas às vezes É lixado Porque Tu às vezes Não é? Tu até te sentes um bocado pressionada E até pondeiras E até ficas na dúvida Pá, pois Se calhar agora era Mas depois Há qualquer coisa Aqui dentro que está a dizer Não, Belinha Mas tu Sentes que ainda não tens Os alicerces Para Tens que ter Melhor equipa à tua beira Tens que perceber que Eu estou a criar este blog Porque eu gosto de escrever E gosto de produzir conteúdos Ainda não encontrei o logotipo certo Ainda não Havia ali ainda uma série de coisas Que eu ainda queria limar Eu disse Pá, não E não criei na altura E criei passado Um ou dois anos E toda a gente dizia Agora já toda a gente lançou O blog E eu, está bem Mas este é diferente Sabem porquê? Porque este é O meu blog E portanto vai ter A minha energia Pode haver muitos Mas depois este é o meu E há quem se identifique E a verdade é esta Consegui fazer aquilo Que eu sempre quis Que era ter um blog Claramente editorial A linha do meu blog Ou seja Eu escrevo como apetece Do jeito que eu quero Claro que se depois Obviamente Isto pudeste ser apetecível Para marcas Que estão alinhadas Com o meu propósito Opa, é inacreditável Mas eu nunca estive À procura de Para lançar o blog Olha E sentes que Essa tua atitude Que eu adoro De acreditares em ti E que é muito importante Às vezes as pessoas acham Ou confundem Que é Olha a convencida Arrogante Opa, é assim Eu tenho pelo na venta Não é? Sempre tive Eu sou uma pessoa Muito humilde E gosto muito De aprender E por exemplo Eu gosto Adoro trabalhar Em equipa E em comunidade Eu tenho noção Daquilo que eu faço Muito bem Ou seja Eu acho é que eu tenho Eu tenho a clara noção De quem é que eu sou Daquilo que eu faço bem E aquilo que eu não faço Tão bem Mas que eu considero Que é importante Para ter sucesso Eu rodeio-me Das melhores pessoas Pronto E eu acho que as pessoas Às vezes confundem isso Com Com segurança Com Autoconhecimento Entendes? Então tenho a tendência E às vezes As pessoas podem achar Eu realmente estou De bem com a vida Então estou alegre E não tenho medo De dizer as coisas Eu digo as coisas Consoante aquilo que eu sinto E às vezes A minha forma entusiasta De dizer as coisas Pode levar a que Algumas possam Até pensar nisso Mas rapidamente Essa ideia Vai à vida Quando as pessoas Depois perdem Um bocadinho de tempo Investem tempo em conhecer Porque eu acho que Esse é que é o problema As pessoas nunca devem Fazer um juízo de valor Sem antes Conhecerem a pessoa Imagina Só que hoje em dia Só que hoje em dia Com as redes sociais As pessoas acham Que sabem tudo E que conhecem tudo E que podem dizer tudo Claro Mas depois há outra coisa Que é Eu acredito As redes sociais E agora falo do Instagram Porque é a plataforma De rede social Que eu utilizo mais É uma excelente plataforma Para eu transmitir Aquilo que eu acredito Que é a vida do bem Que eu tanto falo Mas há uma coisa Que é muito importante Quando tu faz Aquilo que tu gostas A tendência Muitas das vezes É tu Mergulhares Nessa tua paixão E às vezes esqueces De todos os fatores Muito importantes Às vezes tendes a confundir A tua vida pessoal Com profissional Agora está ali tudo misturado Pronto E eu Já houve ali uma altura Que aquilo estava ali Um bocado tudo Às vezes eu já Qualquer coisa que eu fazia Como hobby Eu já estava a pensar Sempre na produção de conteúdos E isso é preciso Ter muito cuidado Que é Eu acho que as plataformas São importantes Mas nós temos E devemos De continuar a preservar A nossa individualidade E a nossa felicidade Desprovida De redes sociais Porque eu acho que Às vezes o problema É que as pessoas Se tornam muito reféns Disso Pai, a vida É muito mais do que isso E eu estou-te a dizer isto Porque às vezes Eu já me senti Já passaste por isso Às vezes sinto Que estou a entrar Nessa dependência Mas depois eu Venho para trás Tu próprio pões ali Eu próprio ponho o travão Porque é muito fácil Porque hoje em dia Tudo antes Tu acordas Vais para o teu trabalho Faz o teu trabalho E depois vês embora E desligas a ficha Hoje em dia Isso já não é assim Olha, o teu trabalho Está aí no teu telefone Está ali tudo E tu de repente Aquelas duas ou três horas Que tu se calhar aproveitavas Vou inventar Para arrumar a casa Para estás mais um bocadinho Com o teu cão Para ligar aos teus pais Para fazer medos e telefonemos Deixa cá ver agora Tu de repente Eu dou por mim Isto é verdade Estou no feed A ver coisas A ver conteúdos E entretanto Passou-se uma hora Duas horas Eu não fiz nada E é preciso ter muito cuidado E eu até nisso tenho regras Percebes? E depois é Não sentir essa dependência Porque O nosso Instagram O nosso blog O nosso Facebook Ele só existe Porque nós é que lhe damos vida E ele não nos pode controlar Estás a entender? E eu falo disto Porque também é um bocadinho A minha ferramenta de trabalho Claro E é preciso Colocar ali Em traves E às vezes as pessoas pensam Que a minha vida É só comer bem Praticar desporto Não é A minha vida é muito mais do que isso Estamos há pouco a falar nisso mesmo Só que Lá está É aquilo que tu partilhas Eu partilho Na minha No meu Instagram Aquilo que eu acho Que vai acrescentar valor às pessoas Há coisas da minha vida Que são inacreditáveis Pá, mas são para mim Não é? Que eu vivo Intensamente E que curto E há muita coisa Que as pessoas não sabem sobre mim Pá, mas é coisas que eu acho Que não são assim Tão interessantes Para as pessoas saberem E são coisas muito minhas E eu gosto de ter As coisas guardadas para mim Eu tenho Amigos meus Que são meus amigos Há 3 ou 4 anos E que me conhecem E dizem É pá, tu és assim Eu não fazia a mínima ideia Claro Olha, essa era uma das perguntas Que eu ia fazer Imagina No teu grupo de Amigos Tens assim Algum que Se calhar no início Até nem ia muito à bola Mas de repente Sim Olha, vais mostrar Ora bem O Ruben Não sei É o Rubinho Não sei O Ruben É o Ruben Exatamente Já sabia Sim Com o Fer Aqui estou eu Aqui estou eu Mais uma vez A preparar-te uma surpresa É possivelmente o meu 13º vídeo Mas eu acredito Acredito mesmo Que tudo tem um motivo Nem que seja dizer-te mais uma vez O quão importante és na minha vida E o quanto eu gosto de ti Portanto, aqui vai Mais este vídeo Pediram-me para falar sobre a nossa amizade E para contar alguns episódios Dessa mesma amizade Temos vários Mas eu vou lançar dois temas E depois tu desenvolves O primeiro Tem a ver com o facto De eu antes de te conhecer E quando trabalhei contigo Não ter gostado de ti Não ter ficado com a melhor impressão Mas isso também só durou um mês Ao final do mês Estava completamente rendido E dura até os dias de hoje És só uma das minhas melhores amigas E o segundo episódio Tem a ver com o facto De quando eu e a Rafa Jantamos em tua casa Tu acabaste sempre Jantares a dormir no sofá Adormeces sempre E a minha questão é Seremos assim tão pouco interessantes É isso? Um beijinho grande para ti Um beijinho para a Catarina E liga-me Assim que se és daí Pode ser? Beijo Rua Olha É uma amizade Que nasceu no Dança com as Estrelas Quando eu participei Como concorrente Ele era o produtor de conteúdos Então fazia as reportagens Conosco E fazia o acompanhamento Dos nossos ensaios E ele não gostava de mim Ao início Lá está Achava-me um bocado convencida Porquê? Como ele também é jornalista E produtor de conteúdos Quando nós íamos para o terreno Eu dava habitats Davi Que ele devia machar um bocadinho Tipo nariz empinado E que tem a mania que sabe tudo Mas depois Lá está Ele diz ali Que percebeu que não era nada disso E hoje em dia É um dos meus melhores amigos Temos uma amizade muito bonita Ele tem muito sentido de humor Eu também Rimos imenso E é um ótimo confidente Entende muito bem O meu propósito Temos um estilo de vida Como é que eu tenho de explicar Lá está Ele não come como eu Ele não corre maratonas como eu Ele não tem as preocupações Às vezes Que eu tenho Do ponto de vista ambiental E sustentável E tudo mais Mas Somos Iguais E temos um método perfeito E depois há amigos meus Há pessoas Conhecidas minhas Que Têm as três áreas de interesse Bem vincadas Tal e qual como eu E não tem nada a ver comigo Sou um secador O que seria? Portanto isto para te dizer o quê? O que me une às pessoas São os valores Ou seja Não é o facto de Comer exatamente a mesma coisa Ou Ter a mesma filosofia De vida Mas Bem Eu ainda agora Vou dizer Ainda agora Fui almoçar com um amigo meu O Zé de Cozido Que é uma tasca No areeiro Que eu fui comer Uma garopa cozida E ele pediu um bife E depois pedimos uma sobremesa E ele bebeu uma cerveja E eu Ou seja Isto para dizer o quê? Eu sou uma pessoa Eu gosto de lá Movida Eu gosto de vida E vou aos tascos E como ir E eu adapto-me a tudo Agora E lá está E são pessoas Que podem não ter Os mesmos gostos que eu Eu se calhar até podia ir A outro tipo de restaurante Mas isso não significa Que o meu ADN É só estar dentro Dessa comunidade Ou seja Quando tu combinas Imagina o jantares Com os teus amigos Eles não têm que ter Aquela preocupação Ai O que é belinho O que vai comer? Eles perguntam-me sempre Ai a belinha Porque eles acham sempre Que é tudo muito complicado Mas só que depois Eles ficam rendidos Porque quando nós vamos A um restaurante Eu arranjo sempre alternativas E ele para mim Está sempre tudo bem Que nunca me movam Eu não gosto que as pessoas Há um grupo Que de repente Muda-se Temos algum sítio Mas por causa da tia Não Porque às vezes O que é que acontece? Eu muitas das vezes Eu levo a minha marmita Para o restaurante Pá Se eu vejo a imente E que nada Eu amo comer E portanto O que seria de mim Comer só para matar a fome Nisso para mim não dá Eu tenho que comer Para me nutrir Tenho que me alimentar bem E a comida Tenho que me saber bem O momento da comida Pá É um dos melhores momentos De uma ideia Lá está O tal celebrar Os pequenos momentos Os detalhes Eu adoro comer Então o que seria? Eu ir a um restaurante Qualquer Comer uma coisa Que eu não gosto Então eu só tento perceber Esse restaurante Tem a opção X ou Y? Tem, não tenho Ok, não tenho Malta Eu vou Levo uma coisita ou outra E quando o senhor chega À minha beira Eu digo-lhe Ó miguel Eu trouxe aqui a minha marmita Porque assim Eu tenho algumas intolerâncias E eu prefiro comer assim Não se importa E depois peço uns acompanhamentos E peço E a coisa E está-se bem Nunca levaste uma resposta Um bocadinho mais Não Porque eu acho O segredo está na forma Como tu falas E eu acho que o mais importante Há nestas pessoas A tirarem uma pedra Porque por acaso não me tiram Mas antes de tirar uma pedra O mais importante é Que as pessoas Estejam felizes e bem Estás a ver? Eu vou jantar contigo Imagina que eu quero levar A minha marmita Só tens que me perguntar Estás bem? Estou ótima? Então está tudo bem As pessoas têm que estar felizes Estás a perceber? E ele já me entende Perfeitamente E ele ao início Não gostava Pronto Mas depois Com a convivência Ele começou a perceber Que até éramos muito Éramos muito parecidos Bem mais Do que aquilo Que ele pensaria Que fôssemos E É pá Agora Eu tenho Tenho determinadas regras Regras essas Que me dão muita felicidade Eu adoro Acordar cedo E ver o dia a nascer E fazer desporto Logo pela manhã Eu hoje eram Oito e meia Estava na TV Eu eram seis e dez Estava a correr E tu dizes Ai Que sério Não digo Eu amo Eu vi o dia a nascer Estava um dia maravilhoso Pá Eu corri ali na cidade Universitária Porque eventualmente Um esforço que tu faças Falo por mim Às vezes quando eu dormia menos Naquela altura em que andava a correr Até podia dormir menos Porque eu optei por me deitar tarde Mas Até me podia gostar A acordar Mas depois no final Como pensava Eu sentia sempre Ainda bem que eu vim Sim E eu Digo-te Eu fui fazer a minha corrida hoje Depois fui trabalhar E estou aqui com outra disposição Agora O que é que acontece Que eles estão a dizer Eles às vezes Ele e a Rafa Que é outra amiga minha Vão jantar lá a casa Faço uma jantarada Para a Malva Vamos ali Na minha baranda E não sei o quê Como eu acordo muito cedo E eu deito-me às nove e meia Dez da noite E às vezes Eles chegam à minha casa Eu digo sempre Jantar na minha casa é cedo Sete e meia Sete Estamos a jantar E às vezes Eles chegam às oito Imagina Jantamos às oito e meia E eu sinto que às vezes Eles estão ali Numa conversa muito ativa Mas é assim O meu chip Eu já estou a ficar cheia de sono E no outro dia Eu quero acordar cedo outra vez Não é que eu não goste Da companhia deles Eu adoro profundamente Mas Eu depois sei Que no dia a seguir Quero acordar cedo E porque estamos às vezes Durante a semana E eu tenho algumas regras Durante a semana Outra coisa é o fim de semana E às vezes o que acontece Eles estão a falar Eles Saíram do trabalho Mais tarde Deitam-se mais tarde Do que eu Então eles estão ali Cheios de pica E cheios de power A conversar E eu já estou cheia de sono E para não os incomodar Porque eles são da casa Eu às vezes o que faço é Eu digo Vou à cozinha E aproveito Vou levar os dentes Visto o pijama E vou dormir E eles já sabem Tipo vão embora Fecham a porta E vão à vida deles E é isto que às vezes acontece Então eles às vezes Gozam comigo Que é Eles estão a conversar E depois vão ao quarto E veem que eu já estou a dormir Mas atenção Eu faço isto com a Rafa E com o Ruben Claro São os teus Exatamente Mas isto acontece Mas eu tenho muito isto Que é Eu sou muito alinhada No meu propósito O Ruben já sabe Como é que eu sou Eu Para treinar bem Eu tenho que dormir bem O sono para mim É muito importante Isso é regra É descansar E se eu tenho uma coisa definida Para o dia a seguir Marcamos um jantar Eles atrasarmos A conversa está ótima Mas eu sou muito afocada nisso Correr é Praticar atividade física É a base da minha felicidade Portanto eu não vou abdicar disso Por uma conversa Por muito interessante Por muito interessante A não ser Penda a casa e casa Sim, sim, sim Mas neste contexto Vamos a generalizar Generalizar Eu nessas coisas Não quero saber Eu vou dormir Olha Só disso da alimentação Tu sempre foste assim Mesmo em miúda E na sua vez do Norte Onde há aquele prazer De comer Quando é que Tu sempre foste assim? Sempre fui Mesmo em miúda? Mesmo em miúda Porque mesmo a minha mãe A minha mãe sempre fez comida limpinha Como eu costumo dizer E a minha mãe Nunca foi aquela pessoa De fazer A carne de porco alentejana Ou cozidas Para aparecer rabulha Aqueles pratos mais pesados A minha mãe nunca foi assim A minha mãe sempre foi Aquela pessoa que fazia Um omelete Um peixinho cozido Um peixinho grelhado Fazia uma massinha Sempre me habituou A comer muitos legumes E por isso é que Hoje em dia Eu às vezes lancho Brócolos Lancho beterrado Lancho nado Eu desde pequenina Que fui habituada A comer legumes Então para mim Aquilo é uma delícia Sei lá Eu tenho prazer Um dos meus pratos preferidos É arroz com feijão Arroz com ervilhas Eu gosto de pratos simples E com legumes Se me quiseres levar a jantar um dia É isto que eu te vou pedir É comida Leguminosa Cereal Eu sempre fui assim Obviamente que quando comecei a viver Desde que vivo sozinha Tu vais-te descobrindo Vais conhecendo melhor Quem é que tu és Isabel com 34 anos Não é a mesma Isabel com 18 Com 19 Mas a minha base Sempre foi esta Que é uma alimentação O mais natural possível Eu como tudo Mas Comidas sem molhos Desprovida de Conservantes Desdecorantes É tudo natural Eu lembro-me de ser pequenina Iroquintal da minha avó Buscar a penca Buscar a beterraba Buscar o kibir Buscar a maçã Eu cresci nesse meio Portanto tudo isto para mim É muito natural Olha o que é que a Isabel dos 34 Diria a Isabel dos 18 Estive impecável nos meus 18 Estive impecável Eu acho que Porque muito daquilo que eu sou hoje Deveu-se ao caminho Que eu comecei a construir Aos 18 anos Quando vim para Lisboa Eu Posso dizer à Isabel dos 18 Que está ali Olhar para mim Que estou muito orgulhosa dela Mas Eu tenho orgulho em mim Eu tenho que me orgulhar De tudo o que eu faço Quando eu não me orgulho Daquilo que faço Também já aconteceu Às vezes nós temos atitudes Que não gostamos Ou falhamos Eu tento sempre perceber Porquê é que eu não estou a gostar Porquê é que eu não gostei Daquilo que eu fiz E depois tento Reflete sobre isso E tento Ter uma conduta Diferente daquela Sei lá Vou-te dar um exemplo Imagina que eu não me orgulho Olha vou-te dar um exemplo Que ainda me aconteceu Há pouco tempo Não me orgulhei nada Daquilo que fiz Apesar de eu ter razão No que toca ao conteúdo em si Eu não estive bem Pela forma como falei Que foi com a minha equipa Por causa de um conteúdo Que eu não gostei Que aquilo não estava Bem feito Porque eu tinha pedido De uma forma E foi feito de outra Que também não estava mal Foi ali um bocado Falha de comunicação Mas eu tinha o coração na boca Naquele dia Andava mais cansada Andava a dormir poucas horas Andava mais revogenta Andava ali com a acumulação De algum stress E não gostei de uma coisa que vi E então com o coração na boca Falei da pior forma possível Para uma amiga minha Que trabalha comigo também Foi estúpida Fui parbalhona Apesar de ter alguma razão Numas coisas E pronto De lá disse aquilo E depois fiquei a refletir Refletir Sem falar com ela Refletir 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 Porque ela depois nunca mais me disse nada E eu percebi E eu estava triste Estava super triste Andei o fim de semana todo mal E assim Mas porquê que Estava numa agonia E eu percebi Que a minha agonia Era por uma coisa só Não foi por ele ter falado mal Foi por eu me sentir mal Por ele ter falado mal Não é? Porque às vezes Nós não agimos bem com os outros Pedimos desculpas E depois estamos bem Eu não Eu estava triste comigo Tipo Como é que eu fui capaz De falar assim Para uma pessoa Que cuida tão bem de mim E do projeto em si Então Refleti Não me orgulhei Liguei-lhe Ao confinamento Não Podíamos estar juntas Tivemos horas Ao telefone Eu disse-lhe tudo o que sentia Ela disse-me também o que sentia Mas lá está Eu tenho isto Que é Eu reconheço o erro E vou falar Não deixo para depois Não fico Não fico aqui Não engulo nada Eu digo tudo o que sinto Eu falei com ela Ouvi Escutei Tudo o que ela disse Concordei com muita coisa Ela concordou com outras que eu disse Mas no final de contas Às vezes Não interessa o que tu dizes É a forma como tu dizes E eu não estive bem Estás a ver E não me orgulhei disso Pronto Pedi desculpa Hoje em dia É assim Ninguém está livre Mas Já penso Três vezes Posso voltar a fazer a mesma asneira Mas se calhar Não me faço mais Porque até fazer essa asneira Tens esta bem E eu vou pensar E eu vou pensar três vezes antes Estás a ver Pronto Olha Ainda temos de falar Televisão O teu novo projeto Os livros Ah sim Pois mas não vai dar Empresário Vamos ter que fazer aqui um apanhado de tudo Quero achar Olha É que ele está à minha espera Coitado Da televisão Tu estás feliz Eu estou feliz em televisão Porque eu amo produzir conteúdos E a televisão dá-me isso E portanto Nesse sentido Estou muito feliz Neste momento Eu estou a fazer Estamos numa altura delicada Não é? Lá está A minha liberdade Está condicionada Portanto Se me dizes que eu estou Muito feliz Posso estar muito mais Mas estou plena E tranquila Que é o mais importante A privilegia é daquilo que eu acredito Que me dá felicidade Desporto Alimentação Pronto O que é que eu falo aqui? Eu sei como estou feliz Pronto Primeiro Eu sei como ser feliz Malta Mesmo quando eu não estou É que mesmo quando eu não estou Lá está Errei Pronto Então mas agora Já sei o que é que eu tenho que fazer Para voltar a Ser feliz Estar feliz Você tem costas voltadas para o mundo Costas para o mundo Pronto Tipo ligação Bom Mas isto para dizer o quê? Em televisão Estou bem Estou Mas obviamente Que há ainda muita coisa Que eu quero fazer E tenho vontade de fazer Se me dissesse assim Olha O teu percurso em televisão Acaba agora Que desconsolo Não pode ser Porque Sinto que ainda tenho muita coisa Para fazer em televisão Porque há muita coisa Que eu ainda tenho para aprender Há muita coisa Que eu quero fazer E eu amo Sair da zona de conforto Quando me pedem para fazer uma coisa Que eu fico tipo Ai Será que eu não consigo fazer aquilo? Sentes na televisão Está tudo muito fechado No sentido de Às vezes não há aquela abertura Sei lá As ideias Cada pessoa Tem Se calhar Se calhar não Tem muito a ver Ou passa por algum receio Hoje em dia tudo passa pelas audiências Não é? Portanto é quase mais fácil Ir por um formato Que a partida já está a ganho Faço-me entender? Sim E quando tu pensas num conteúdo Não podes Ou seja Quando penso num conteúdo Eu não posso pensar só naquilo Que eu gostava de ver Mas naquilo que O público Neste caso Por exemplo Da TVI Quer ver Portanto enquanto penso em formatos E conteúdos para a TVI Eu tenho que pensar naquilo Que o espectador da TVI Vai querer ver Mas sentes que está tudo muito fechado Eu não estou só a falar da TVI Atenção Estou a falar da televisão Da televisão É sim No meu caso Eu falo da minha experiência Eu noto que Neste caso Na TVI Onde eu trabalho Eles têm em conta As ideias que eu dou E por exemplo Sempre que Eu tenho uma participação Muito ativa Em todos os projetos Que eu faço Eu envolvo-me Eu não faço só Se eu estou a apresentar Um programa Eu apresento Também produzo conteúdos Também faço reportagens Já percebemos Que tu gostas de Estar quase em todas as áreas Gosto Sem me meter No trabalho dos outros Sim Sabe Mas é também o teu lado curioso De perceber Como é que as coisas funcionam Sim E de produção de conteúdos Agora O que eu noto Muitas das vezes É que as ideias Às vezes que nós temos Que até são boas Podem não surgir No momento certo À hora certa Neste caso Eu posso dar Mil e uma ideias Mas depois Às vezes tem a ver o quê? Tem a ver com as audiências Tem a ver com o orçamento Tem a ver com a situação atual Mas é assim Eu nunca desisto Eu sou sempre aquela pessoa Que eu meto sempre As ideias a ler Tu és daquelas pessoas Que se tiver de bater à porta 20 vezes Bate Com qualquer problema Não Também não sou Por acaso É curioso Eu não sou essa Eu tenho uma coisa Que é Eu tenho uma ideia Eu acho que a ideia Vai acrescentar valores Eu procuro a pessoa certa E digo Olha Eu tenho esta ideia E a pessoa sabe Que está ali Já disse o que achava Já fiz Já dei o meu poder de argumentação Não votas lá Não voto Está dito Está dito Se quer Não tem a ver com orgulho Sim, sim, sim É do género Eu não vou Parece que estás a pedichar É isso? Exato Exato Ou seja Eu dou uma ideia Que acho que acrescenta valor Pronto Já demonstrei o meu interesse Já demonstrei a minha vontade One shot Eu disse tudo É isto que eu gostava de fazer Eu acho que isto funciona Estou disposta a fazer isto, isto, isto E aquilo Estou cheia de pica Ei Mas digo uma vez Não vou estar a dizer Ainda posso se calhar dizer mais uma vez Mas depois Mais aquela Doutro Pica-me Não, não Eu não gosto de insistir Porque imagina Eu acho que O nosso valor conquista-se com o nosso trabalho E eu Quem trabalha conquista E eu acho que Eu dou provas todos os dias De que sou uma boa profissional Porque eu sou uma boa profissional Eu acredito E agora as pessoas estão a ouvir e dizer Olha a outra convencida Não é É de género Eu trabalho para isso Mas eu acho que é muito o nosso erro É pensar quem Quem É confiante E no sentido de Ok Eu sou capaz Eu faço isto bem Muitas vezes é confundido com Convencida Não, não é isso Por isso é que eu digo Eu sou é Gosto de fazer bem as coisas E mesmo que as coisas Às vezes não corram bem Porque já aconteceu N vezes Eu fazer coisas que não correram tão bem Há uma coisa que tem que estar sempre na minha cabeça Eu tenho que estar de consciência tranquila Que eu dei Que deixe o teu melhor O meu melhor Que ainda há o que tem A mais não é obrigado E se eu sentir que dei Agora quando tu te preparas E tudo o que está ao teu alcance Tu tentas salvaguardar Epá Não vais fazer uma omelete Quando não podes fazer uma grande omelete Só tens um ovo Olha, diz-me outro defeito Tenho esse sentido prático Assim que tu saibas O que os teus amigos Eu coloco muita carroça à frente dos bois Isso é uma coisa que eu faço Às vezes sou um bocado ansiosa Sou um bocado ansiosa O problema ainda não aconteceu Eu já estou ali Já estás a sofrer E às vezes desgaste-me A pensar Eu às vezes desgaste-me com coisas que não valia a pena desgastar Às vezes aciono com o plicómetro Com coisas básicas E às vezes com coisas muito estruturais Que essas sim É que é para uma pessoa ficar nervosa Eu não fico Nunca mais me esqueço Que eu fui a primeira Quando estreou o Dança com as Estrelas Eu fui a primeira a atuar A abrir a pista Estava tudo a dizer Ai Belinha, ainda bem que és tu Ainda bem Ainda bem Ainda bem que não somos nós Ninguém queria ser E eu estava no chitex Porque era Porque eu queria E eu Estás a ver? Não estava nervosa com isso Mas depois às vezes Posso ficar nervosa com coisinhas pequeninas Tipo, eu odeio andar de avião Fico super nervosa Porém Se o avião me proporciona voar e sonhar Eu não vou deixar de fazer Mas eu Sou que nem matelinha Fico nervosa Ou seja Um dia antes Começas a pensar Epá, agora já estou melhor Mas não gosto Sabes, tipo Também penso Depois penso Quando vou andar de avião Estou aqui por mim Também Para lá com isso Mas é uma coisa que me custa Olha, quem é que ligas Para celebrar as tuas vitórias? À minha mãe Ou Ruben Não liga muita gente É, ligou Às vezes o meu problema É não desfrutar das vitórias As coisas Está sempre tudo tão a correr Ou seja Lanço uma coisa Lanço outra Mas normalmente Eu desfruto Eu celebro as minhas vitórias Com quem está comigo No projeto Porque se envolveu comigo Quando lancei agora A revista digital do bem Olha, aproveita para falar um bocadinho Ela nasceu no dia 8 de maio Quando eu fiz 34 anos Há uma menos um quarto Que foi a hora que eu nasci Quando colocámos a revista On Eu, por WhatsApp Eu estava em viagem A caminho de norte Falei Com a minha equipa toda Por WhatsApp Pá, estávamos todas No sheetex Tipo E só foi clicar No clique E ficou on E portanto É muito trabalho E eles acompanharam Todo o processo Portanto Foi um bocadinho isso A revista No fundo A revista é o quê? Eu sempre tive o desejo De Produzir conteúdos Com mais regularidade Mas eu para isso Tinha que me dedicar A tempo inteiro E o meu blog É uma espécie de diário Onde eu partilho Aquilo que eu quero Porque eu adoro escrever E portanto Eu partilhava sempre Aquilo que eu queria Agora estou numa fase Em que Eu tenho vontade De continuar a produzir conteúdos Mas quero ir mais Ao encontro Dos leitores Enquanto que antes Eu escrevia muito Aquilo que me apetecia Só que quando começas A perceber Que as pessoas se interessam Pelo conteúdo que tu fazes E que esse interesse Vem muito Está muito dentro Das áreas que eu mais privilegio Alimentação Desporto E sustentabilidade Eu comecei a pensar Não Eu mais do que ter Um diário Um blog Onde eu partilho As minhas experiências Eu quero agora Na revista do bem Transportar para lá O blog Mas ser muito mais Do que isso Eu quero deixar De ser a protagonista E eu quero que A protagonista Da revista Os protagonistas Sejam os temas Que são o meu ADN A Isabel A Isabel não é protagonista Mas sim Alimentação natural Atividade física E sustentabilidade Tendo uma equipa Que eu quero que tenha Um ADN Ou seja Quando os artigos São escritos por mim Eu estou na parte Toda editorial Ou seja Eu aprovo todos os conteúdos Sim, sim, sim Mas os artigos Que são escritos por mim Está lá Isabel Silva Publisher Os que são escritos Pela Ana Está lá Ana Gordo Eu quero que as pessoas Conheçam a minha equipa E portanto Eles também têm um ADN Eles partilham O mesmo estilo de vida Que eu Mas podem ter Uma opinião Diferente da minha E as pessoas Podem se identificar Comigo Mas se calhar Também gostam De ouvir A opinião da Ana Porque se calhar Acham que a Ana Faz mais fit com elas Porque às vezes As pessoas acham Que eu corro demais Ou que eu estou Em outro patamar A nível da corrida E se calhar a Ana É aquela que corre Faz caminhadas E quer ganhar motivação Para correr E faz um texto sobre isso As pessoas identificam-se Então eu quero A do bem Não é só da Isabel É da equipa da Isabel Só que essa equipa É a minha família E aí é que está a diferença Que é uma equipa Que já me conhece Há anos Há muito tempo E a regularidade De conteúdos É completamente diferente Eu antes no blog Partilhava 2, 3 conteúdos Por semana Agora partilho 8 por dia Ou seja E todos os conteúdos São baseados Nas perguntas Que os meus leitores Me fazem Ai gostava de saber Mais sobre fermentados Ai gostava mais De saber o que é Que comes antes do treino Ai eu gostava mais De saber como é Que estás a fazer A tua reciclagem Eu gostava mais De saber que produtos É que utilizas Para a pele Para ela estar assim Tão luminosa Eu quero saber O que é que tu achas Da cosmética natural Ok Vamos fazer conteúdos Baseados na minha experiência Mas vamos também Responder às perguntas E fazer conteúdos Também rigorosos Estúdio Lá está Onde eu faço outra coisa Que adoro Não é só correr São treinos De eletroestimulação Agora tenho a revista Do bem Do qual sou Editor Publisher E também a diretora geral E sou apresentadora Televisão na TVI São as três grandes áreas À parte Vou lançar nos meus Librinhos Que no fundo Este é o meu segundo Eu tenho três O primeiro eu não me trouxe Este é o segundo A comida que me faz brilhar Porque eu acredito muito Que nós somos aquilo Que comemos E depois este meu último livro Que é muito baseado No poder Que a alimentação E o desporto tem Para estimular A minha veia Mais empreendedora Mais proativa E como esses dois pontos Foram fundamentais Para combater Uma característica que eu tenho Que é a minha ansiedade Sou um bocado Não é no seu estado Mas sou um bocado ansiosa Que é Quando tu tens muitos projetos Ao mesmo tempo Eu de antes não era Porquê que agora são? Eu sei Já descobri Porque eu de antes Eu tinha muito trabalho Mas era só a TVI Eu agora Tenho muito trabalho E a fazer muitas coisas diferentes São áreas diferentes Ou seja Se tu não estás organizada É pá Não dá Começas a entrar ali numa espiral Num loop E então Eu tive que me munir de ferramentas Para conseguir voltar A encontrar o meu equilíbrio Porque este livro Fala um bocado Do meu desequilíbrio Em 2018 E como é que eu me equilibrei Por isso é que Eu falo muito de esporte De alimentação Mas introduzi uma ferramenta Em 2018 Para conseguir Abraçar todos os meus projetos Que foi a ferramenta Da Autoreflexão Que é parar Pensar Estruturar Não ser um ratinho Numa roda Que anda sempre Um Depois não sabes O que é que andas a fazer Isso aconteceu Isso aconteceu Isso aconteceu Muitas vezes Depois andava triste Deprimida Não precisa sair da cama Tinha muita fome emocional Não andava bem Não estava bem Em lado nenhum Estás a ver aquela música De António Variações Estou bem Eu não estou Só quero ir Eu era assim E eu porquê Tenho que parar E sem nenhum motivo Aparente Sem nenhum motivo Porquê que eu estou assim Porquê Então se calhar Tenho que parar Ai mas eu estou com tantos projetos Não vou parar um bocado Parei o mesmo A começar Parei com tudo Do género Vou me dedicar a mim Ou seja Continuo a trabalhar Sim 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 Mas para E realmente percebi que O meu stress E os meus problemas Não era nada Era querer fazer tudo Era meter tudo Na mesma gaveta Tudo o que era O importante O urgente E o mais ou menos Era tudo Estava tudo Tudo é importante Tudo é urgente Tudo é para hoje Não, não é Pronto E tu dizes-me assim Mas isso já está resolvido Não Estás mais evoluída Estás mais evoluída Em relação a isso Estou muito melhor Estou no processo Porque é assim As pessoas desenganam Desenganam-se E acham que Eu estou sempre Eu estou Eu sou uma pessoa positiva E estou sempre Posso dizer que estou Sempre bem Graças a Deus Mas tenho momentos Em que estou Triste E que não me apetece Fazer nada E já aprendi A aceitar esses momentos Mas o que eu tento Fazer é Nos momentos Que estou assim Deixo-me estar E depois tento utilizar Ferramentas Que introduzo Na minha vida Para conseguir Voltar outra vez Ao meu estado De plenitude Porque a vida É uma luta Bebe Esquece Isto é assim Ninguém está sempre assim A vida está sempre A estimular E desenganem-se Se acham que Agora vai acalmar E não Nós temos que estar Sempre a lutar Agora nós temos É que lutar Com serenidade Por isso é que é importante saber Queremos lutar Pelo quê? Porque se a gente Estiver alinhada No propósito A gente luta Porque a gente sabe Que ao menos é aquilo Agora quando estás a lutar Com muitas coisas Ao mesmo tempo E não sabes bem o que queres Isso é que gera ansiedade É assim Isto é a minha verdade Das coisas Não é a verdade absoluta Não sei É isto Tens toda a razão Eu também acho Que ficamos só mais 5 minutos É hora Aí temos que ir Pois temos Temos que ir E agora Há pergunta-chave Em que situações É que tu dizes Só mais 5 minutos Olha eu agora diria Só mais 5 minutos Assim ainda temos tanta coisa Para falar Pois é Mas podes fazer outro Depois específico De um determinado tema Mas já foi bom Não é? Foi ótimo Estás a brincar Olha só mais 5 minutos Eu digo muitas vezes Só mais 5 minutos Quando as pessoas dizem Só mais 5 minutos Várias vezes ao dia Isso é bom sinal Porque significa Que aquilo que estão a fazer Está alinhado Com o seu propósito E portanto estão contentes Com o que estão a fazer Portanto digam muitas vezes Só mais 5 minutos Ainda hoje Quando estava a correr Eu disse Opa só mais 5 minutos Mas não tem que ir para a TV Depois estava na TV A falar com uma amiga minha Maquilhadora E estava-lhe a dizer Opa tenho que ir embora Opa mas queria ficar Lá está Só mais 5 minutos Porque já não havia Há muito tempo E queria estar mais tempo Com ela O só mais 5 minutos Pode ser aplicado A um desporto A uma pessoa Desde que tu estejas bem Desde que esteja bem E eu sabia Que hoje o meu dia Era para ti Porque eu não te conhecia E quando eu digo Conhecia Era só Tinha estado contigo 2 ou 3 minutos E portanto Hoje foi a oportunidade Que eu me dei a mim própria De te conhecer melhor Portanto foi muito bom E a ti também Que estás aí Não estás a ver O nosso Ricardo Também está aqui A filmar tudo Em todas as câmaras Sempre atento Sempre atento Bem vamos embora Vamos Brilhinha Gostei muito Muito Muitas felicidades Obrigada E até a próxima Só mais 5 minutos Está feito Beijinhos Até ao próximo episódio